As praias desertas continuam Esperando por nós dois A este encontro eu não devo faltar O mar que brinca na areia está sempre a chamar Agora eu sei que não posso faltar O vento que venta lá fora O mar onde não vai ninguém Tudo me diz Não podes mais fingir Por que tudo na vida Há de ser sempre assim Se eu gosto de você E você gosta de mim As praias desertas continuam Esperando por nós dois E você gosta de mim E você gosta de mim E você gosta de mim Por que tudo na vida Há de ser sempre assim Se eu gosto de você E você gosta de mim As praias desertas continuam Esperando por nós dois Eu amei E amei, ai de mim, muito mais Do que devia amar E chorei Ao sentir que eu iria sofrer E me desesperar Foi então Que da minha infinita tristeza Aconteceu você Encontrei Em você a razão de viver E de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Nunca mais Porque o amor é a coisa Mais triste Quando se desfaz E não sofrer mais Não sofrer mais Não sofrer mais Não sofrer mais Foi então Que da minha infinita tristeza Deus Aconteceu você Encontrei Em você A razão de viver E de amar em paz E não sofrer mais E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor Porque o amor é a coisa Mais triste Quando se desfaz Quando se desfaz Porque o amor é a coisa Vivo sonhando Sonhando mil horas sem fim Tempo em que vou perguntando Se gostas de mim Tempo de falar em estrelas Mar, amor, luar Mar, amor, luar Falar do amor que se tem Mas você não vem Não vem Você não vindo Não vindo A vida tem fim Gente que passa Sorrindo, zombando De mim E eu A falar em estrelas Mar, amor, luar Mar, amor, luar Pobre de mim Que só sei te amar Por que Por que Por que Por que Por que Eu sonho Sia 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 Amém. 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 Mas pra quê? Pra quê tanto céu? Pra quê tanto mar? Pra quê? De que serve esta onda que quebra E o vento da tarde? De que serve a tarde Inútil paisagem? Pode ser Que não venhas mais Que não venhas nunca mais De que servem as flores Que nascem pelos caminhos? Se o meu caminho Sozinho É nada 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 Amém. Disse Que não venhas mais Que não venhas nunca mais De que servem as flores que nascem Pelos caminhos Se o meu caminho Sozinho É nada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Imagina a lua se apagar Amém 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 Estrada branca, lua branca, noite alta Tua falta caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida, vida que morreu Estrada passará da noite clara, meu caminho é tão sozinho, tão sozinho a percorrer Que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente Quanto mais ando, mais tô perto de você Se em vez de noite fosse dia, se o sol brilhasse a poesia Se em vez de triste fosse alegre de partir Se em vez de eu ver só minha sombra nessa estrada Eu visse ao longo dessa estrada Outra sombra me seguir Mas a verdade é que a cidade ficou longe Ficou longe na cidade Se deixou, meu bem, querer Eu vou sozinho, sem carinho Vou caminhando, meu caminho Vou caminhando com vontade de morrer Eu vou caminhando, meu bem, querer Eu vou caminhando, meu bem, querer Eu vou caminhando, meu bem, querer Haja o que houver Há sempre um homem para uma mulher E há de sempre haver Um falso amor E uma vontade de morrer Seja como for Há de vencer Há de vencer O grande amor Que há de ser o coração Como perdão Como perdão Pra quem chorou Há de vencer 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 Porque a solidão sou eu Ó, volta aos braços meus Amor 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 Música Põe a mão na minha mão Só nos resta uma canção Vamos voltar O mais é dor Ouve só uma vez mais A última vez A última voz A voz de um trovador Fecha os olhos devagar Vem e chora comigo O tempo que o amor A última vez Tanta esperança perdida Mas felizmente é assim O tempo passa Com ele a vida E a vida um dia tem fim Eu pra você fui mais um Você foi tudo pra mim Fiz de você o meu sol Minha razão Minha razão Meu tudo Enfim As coisas belas Da vida De nada servem Por que Por que Por que não tenho Querida Você Você E aí E aí Amém. 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 Que eu sempre procurei em vão Você é o que resiste Ao desespero e à solidão Nada existe, o tempo é triste Sem você Meu amor, meu amor Nunca te ausentes de mim Para que eu viva em paz Para que eu não sofra mais Tanta mágoa assim no mundo Sem você Música 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 Amém. Meu amor, meu amor, nunca te ausente de mim Para que eu viva em paz, para que eu não sofra mais Tanta mágoa assim no mundo sem você Sem você Sem você É da costão de pedra dos homens bravos do mar É, chamou, vê se me ajuda a chegar Amém. 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 Música 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 Música